Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Vamos lá! Olha só, hoje a gente vai ter uma aula muito legal, muito especial, tá bom? Então, a nossa aula é na área de ciências humanas e o nosso tema vai ser cultura africana e afro-brasileira. O PRO, por que cultura africana e afro-brasileira? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse povo tão especial, esse povo que contribuiu muito aí para a formação da nossa cultura, que é o povo africano. Então, nós já vimos aí na aula anterior, em aulas anteriores, que a nossa cultura, a cultura brasileira, ela foi formada através da miscigenação. Então, vários povos que vieram para o Brasil, não é verdade? Que se juntaram e aí formaram a nossa cultura. Nós já tínhamos um povo que era nativo aqui da nossa terra, que são os indígenas, não é verdade? E depois foram chegando aí, né? Os portugueses, que colonizaram o Brasil, foram chegando também outros povos europeus, né? Os portugueses trouxeram aí os africanos, né? Nós vamos ver isso aqui durante a nossa aula. Vieram povos aí também do Oriente Médio, nós vimos lá na aula, né? Em uma aula anterior que vieram esse do Oriente Médio, então vieram aí sauditas, né? Vieram aí pessoas do Oriente Médio, vieram pessoas da Ásia, como os japoneses, os chineses. Então, quando todos esses povos aí se juntaram, formaram a nossa cultura. E hoje nós vamos trabalhar, né? Um desses povos aí, que é o povo africano. Então, a nossa cultura, né? Tem vários traços aí da cultura africana, por isso que ela é chamada de cultura afro-brasileira, tá? Essa primeira palavrinha aí, afro, vem de África, tá bom? Então, vamos ver. Então, já comecem observando nessa primeira imagem dessa moça, né? Observem os adereços dela, a forma como ela pintou aqui o seu rosto. Essa é uma moça, né? Africana aí, representando aí o seu povo, o povo africano. Então, observem já traços da cultura, de como as mulheres se vestem, certo? Como as mulheres se arrumam, os acessórios que ela usa. Então, nessa primeira imagem, a gente já consegue ver, ó, várias informações, certo? Então, ó, a gente vai mostrar aqui, olha lá, alguns mais traços aí da cultura africana. Então, a gente vê aqui, ó, algumas pessoas, algumas mulheres aí, né? Trabalhando aí na agricultura, estão descascando ali o aipim. Observem, ó, as vestimentas, como elas utilizam aí roupas bem coloridas, certo? Olha lá, mais representações culturais, uma dança típica, né? Da África. Olha lá, já outra imagem aqui de povos de outra região, né? Aí da África, que já utilizam outros acessórios. Ó, observem aí a presença das pulseiras, dos colares, eles têm acessórios aqui no rosto também, certo? Ó, essa é bem famosa, é a nossa capoeira, né? A capoeira que é uma, ela mistura, né? Tanto, é, movimentos aí de dança, como movimentos de luta, tá bom? E a gente vê muito presente, principalmente aqui na Bahia, não é verdade? E eu já vi também rodas de capoeira aqui em Feira de Santana, eu já vi ali, ó, em frente ao mercado de arte, né? A gente vê muito ali a questão das rodas de capoeira. E olha só que imagem linda, é, essa moça aqui, ó, representando, é, a cultura africana, ela tá trazendo várias informações, olha lá, o uso de turbantes, é muito comum a gente ver aí, né? As pessoas usando turbante, então, olha lá, a questão do uso do turbante, dos acessórios, né? Os acessórios bem coloridos, certo? E agora, a Pró vai, é, mostrar pra vocês a África aqui, né? No planeta Terra, tá bom? Então, vamos lá, deixa a Pró, é, abrir, compartilhar essa tela aqui com vocês. Então, olha lá, é, a gente vai abrir aqui o Google, antes, pra gente ver a África lá no planeta Terra, tá bom? O que a Pró quer, olha lá, o que a Pró quer que vocês percebam aqui, ó, a gente tem a África, tá? O que a Pró quer que vocês percebam é, quando a gente fala África, a gente não tá falando de um país, tá? A gente tá falando de um continente com vários países, tá bom? Então, por exemplo, Pró, quais são os países aí da África? Então, são vários, a Pró vai mostrar aqui, vai citar alguns. Mas, se vocês tiverem curiosidade de conhecer mais, saber quais são os países aí que formam a África, quem tiver acesso, quem puder, pode estar pesquisando, tá? Então, olha lá, aqui já abriu um, ó, que é a Zâmbia. Então, a gente tem aqui a Zâmbia, ó, Tanzânia, Quênia, Etiópia, Sudão do Sul, Nigéria, Camarões, Gabão, Congo, Angola. E a gente tem vários países aí, né? A gente tem, ó, Chade, Sudão, ó, a gente, a Costa do Marfim, Senegal, olha lá, Guiné-Bissau, Libéria, Serra Leoa. Enfim, observem o tamanho do continente africano. Olha lá, a gente tem lá, ó, África do Sul, a gente tem a ilha, ó, Madagascar, que é uma ilha que faz parte da África, ó, Somália. Enfim, são vários países aí, ó, o Egito. Quem sabia que o Egito é na África? Olha lá, o Egito, Líbia, Marrocos, olha lá, Marrocos, enfim. Então, o que eu quero nesse momento que o segundo ano perceba é que nós geralmente falamos, né, da África como se ele fosse um país. Não, a África é muito maior. A África é a junção de vários países aí, formando um continente, né, que é um continente imenso, tá bom? Então, vamos lá, voltar lá para os slides para a gente ver nossa aula, deixa para eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, vamos continuar aqui, falando sobre a cultura africana, tá? Então, olha lá. Pronto. Quando os africanos ainda estavam na África, antes deles virem aqui para o Brasil, como era que essas pessoas viviam lá? Então, antes deles serem capturados, antes deles chegarem aqui ao Brasil, como era a vida na África? Então, a África era dividida em reinos, tá? Então, na África a gente tinha lá a presença de reis, rainhas, princesas, tá bom? Então, não era só lá nos países da Europa, como por exemplo Portugal, Espanha, né? A gente viu que os portugueses vieram para o Brasil e Portugal tinha um rei. Na África, nós também tínhamos lá, ó, reis, rainhas, princesas, tá bom? Então, os africanos, eles dominavam várias técnicas, né? De cultura, mineração, orivezaria e metalurgia. Então, eles sabiam lidar muito bem com a terra, né? Eles sabiam procurar riquezas ali no solo, eles sabiam transformar essas riquezas, tá? Fazer joias. Tanto que a gente observa muito ali, quando a gente fala ali da questão das mulheres utilizando seus colares, a gente vê, né? Que eles produzem ali várias peças, então eles sabiam produzir essas peças, tá bom? E nós tínhamos também ali a presença, né? De pessoas, médicos, engenheiros, pessoas ali, né? Que estudaram, então o povo africano é um povo, né? Que ele, assim como qualquer outro povo, ele estudava, ele sabia mexer com a terra, tá bom? Quando os portugueses escravizaram os africanos, reis, rainhas, príncipes, princesas, médicos, engenheiros, arquitetos, todos foram trazidos ao Brasil nessa condição de escravo. Então, eles tiveram, né, que deixar de exercer a sua profissão, né? O rei acabou, quem era rei, quem era rainha, quem era princesa, acabou aí perdendo, né? O direito de governar o seu reino e foram trazidos para o Brasil contra a sua vontade para trabalharem aqui como escravos, certo? Então, observem nessa imagem aqui os africanos, ó, trabalhando lá na sua terra aí, tá? Como agricultores, tá bom? E aqui, olha lá, a gente tem aí a rota do tráfico de escravos, tá? Então, como era que esses africanos eram trazidos da África para o Brasil? Então, a gente tem aqui o mapa do continente africano, olha lá, aqui tem a África. Nós já vimos que a África não é um país, a África é um continente formado por vários países, tá certo? E aqui, ó, por exemplo, temos dois países aqui destacados, ó, Moçambique é um país na África e Angola, que é outro país na África. Então, ele mostra, ó, de 1551 a 1840, ó, cerca de 5 milhões de africanos foram trazidos de Angola para o Brasil. Olha lá, a rota passando pelo Oceano Atlântico, certo? E cerca de 300 a 400 mil africanos, né, foram trazidos para o Brasil, tá? De Moçambique para o Brasil, certo? E eles eram trazidos, olha lá, em navios negreiros. E o que, como eram pró esses navios? Eram navios onde tinham lá porões, certo? E essas pessoas, esses africanos, foram trazidos, né, dentro desses porões. Então, eles eram divididos aí em grupos, né, separados, homens e mulheres. Então, eles separavam e os homens, principalmente, eles eram também acorrentados. Porque, pró, eles não poderiam vir soltos, eles vinham acorrentados, porque as pessoas que estavam trazendo esses africanos, eles tinham medo, né, que os homens começassem ali uma rebelião, para não serem trazidos, né, no meio do oceano. E aí, eles eram acorrentados para evitar qualquer tipo aí de tentativa de fuga, né, de rebelião, enfim. Até porque os africanos, né, sempre foram um povo muito forte, né? Eles conheciam aí de técnicas como a capoeira, que é uma dança, mas também é uma arte marcial. Então, por essas questões, eles ficavam ali, né, acorrentados, tá bom? Quando chegavam aqui ao Brasil, esses africanos, eles começaram a ser tratados, né, como escravos. Eles eram levados a mercados, onde eram vendidos para senhores de engenho. Então, essa imagem, olha lá, retrata justamente o mercado de escravos. Então, essas pessoas, os africanos, que agora não eram tratados mesmo como escravos, tá? Eles praticamente perderam suas identidades. Muitos tiveram, né, que mudar de nome, porque eram os senhores de engenho que escolhiam, né, como eles iriam ser chamados, tá bom? Então, eles ficavam ali no mercado expostos, os senhores iam comprar, olhavam quais eram os escravos mais fortes para trabalhar nas lavouras, tá bom? E as mulheres também iam para fazer principalmente o serviço doméstico. Tinha mulher também que trabalhava nas lavouras, tá? Mas tinha também as mulheres que trabalhavam dentro das casas dos senhores, que eram chamadas de casas grandes, certo? Para fazerem aí o serviço doméstico, fazer a comida, arrumar a casa, cuidar das crianças, tá bom? E aqui, olha, a imagem lá do mercado, tá bom? De escravos, que era o mercado onde esses africanos ficavam até os senhores comprá-los, tá? Chegando nas fazendas, quando eles eram comprados, ó, ao serem vendidos, os africanos foram morar em fazendas e também nas cidades, tá? Então, nem todos os africanos foram morar nas fazendas. Por quê? Porque existiam também pessoas ricas que moravam nas cidades, né? Na zona urbana que compravam africanos, certo? Então, nas zonas urbanas eles trabalhavam principalmente dentro de casa, né? Como domésticos, como cocheiros, naquela época, né? Ainda não existiam carros, então as pessoas andavam, né? De cocheira, como se fosse carroça, tá? E aí trabalhavam ali como cocheiros, tá bom? E nas fazendas, esses africanos dormiam em grandes barracões, que eram chamados de senzalas, tá? Então, quando o trabalho acabava, eles iam para as senzalas, onde eles ficavam ali acorrentados e dormiam nas senzalas, tá bom? E aí alguns africanos também trabalhavam nas casas grandes ali dentro das fazendas, tá? Como a Pró já falou, que algumas, principalmente as mulheres, né? Trabalhavam ali como eram chamadas de mucamas, certo? E elas trabalhavam ali cuidando das crianças, fazendo todo o serviço doméstico, certo? Bom, e na região de Feira de Santana, Pró, a gente tinha também africanos aqui na região de Feira de Santana? Tínhamos sim, então, muitos africanos, né? Que foram libertados e outros ainda que estavam nessa situação de escravo, vieram para a Feira de Santana. Primeiro porque Feira, ela tinha ali, regiões ali de quilombos, né? Que nós vamos ver mais para frente, mas nós já falamos aqui. Então, por exemplo, a região da Matinha, né? Que até hoje a gente tem aí o quilombo remanescente de Matinha dos Pretos, a região da Fazenda Candial 2, a região da Lagoa Grande, então, são regiões aí que esses africanos fugiam por terem quilombos, tá bom? E depois que, perante a lei, a escravidão acabou, depois que foi assinada a Lei Áurea, que dizia que essas pessoas não podiam mais ser escravizadas, que elas tinham direito à liberdade, tinham direito a trabalhar e receber pelo seu trabalho, tá bom? Porque os africanos, quando eles estavam trabalhando lá escravizados, eles não tinham direito a receber nenhum pagamento por seu salário, tá? Quando eles foram libertados, eles também vieram para a Feira, muitos vieram para a Feira para recomeçar suas vidas, porque Feira era uma terra muito fértil, que tinha muitos rios, muitas lagoas, né? Aqui também eles conseguiam plantar, criar animais, então eles vieram para aqui para recomeçar suas vidas. Eles também ocuparam uma cidade vizinha à nossa cidade, que é Irará, que é uma cidade vizinha que é a Feira de Santana, tá bom? Então, olha lá, os quilombos, né, que a Pró falou anteriormente, eram comunidades onde os escravos, né, fugidos, se escondiam. Então, esses africanos que estavam aí na condição de escravo, fugissem, se escondiam no quilombo. Os quilombos, né, eram construídos, geralmente, em matas fechadas, para dificultar o acesso, né, das pessoas irem lá para capturar novamente esses africanos, tá? Um dos quilombos mais famosos foi o quilombo de Palmares, que foi liderado por zumbi dos Palmares, tá bom? Então, os quilombos tinham líderes, esses líderes aí que eram responsáveis pela segurança e pela organização do quilombo, né, porque tinha uma organização no quilombo, as pessoas precisavam se ajudar, precisavam plantar, né, colher para sobreviver, e também a proteção, porque era muito comum que as pessoas organizassem aí expedições para ir até os quilombos e tentarem capturar novamente esses africanos, então, eles se organizavam aí também pela segurança, tá? E aí, um dos quilombos mais famosos foi o quilombo dos Palmares, que era liderado por zumbi dos Palmares, certo? E aí, os quilombos remanescentes em Feira de Santana, Matinha dos Pretos e Lagoa Grande, certo? E Matinha dos Pretos, né, que é aí o quilombo, onde surgiu o grupo, né, musical aí, Quixabeira da Matinha, certo? Meus alunos aí da Matinha, tá bom? Então, conhecem aí, né, o grupo musical Quixabeira, mas o grupo Quixabeira da Matinha, ele se apresenta, né, em vários locais, aqui em Feira de Santana também, né? Então, é muito conhecido aí o grupo Quixabeira da Matinha. Pró, e como foi, Pró, que acabou aí essa questão de escravizar esses africanos, Pró? Como foi que isso teve fim? Então, olha lá, em 13 de maio de 1888, a gente tinha uma princesa, o Brasil, né, também tinha ali um imperador, que era Dom Pedro II, e Dom Pedro II, ele tinha uma filha chamada Princesa Isabel. Então, ele precisou fazer uma viagem, e ele deixou a Princesa Isabel responsável por tomar conta, né, do país. Então, o que foi que a Princesa Isabel fez? Ela assinou uma lei, chamada Lei Áurea, libertando todos esses africanos, e aí ela falou que, a partir daquela data, não era mais permitido que as pessoas escravizassem os africanos, e todos os africanos, né, que iriam continuar vivendo aqui no Brasil, eles teriam direito a trabalhar e receber pelo seu salário, como todo trabalhador, né, trabalha e recebe ali o seu salário, certo? Essa lei foi assinada porque muitas pessoas também já não estavam, né, satisfeitas aí com essa escravidão, já tinham várias pessoas, né, que não concordavam com isso, várias pessoas da sociedade, até mesmo pessoas ricas, que libertaram, né, mesmo sem a lei, as pessoas libertaram esses africanos e contrataram, né, falaram, não, você não precisa ir embora, você pode continuar morando aqui, trabalhando aqui na minha casa, você vai receber um salário, né, como todas as outras pessoas, tá? E aí, o próprio imperador já não concordava também com essa questão da escravidão, mas ele ainda não conseguia assinar essa lei, porque muitas pessoas, né, que tinham fazendas, não queriam libertar esses africanos que estavam ali como escravos, até que a princesa Isabel assinou essa lei, onde libertou, né, os africanos, né? Mas nós vamos discutir aí, né, em outras aulas, que mesmo com a lei, muitos africanos ainda, infelizmente, continuaram sendo vistos aí ainda como escravos, ainda não eram respeitados, né, como pessoas, ainda existia naquela época muito preconceito com essas pessoas, um racismo muito forte, eles tiveram muita dificuldade de conseguir emprego, tá bom? Eles lutaram muito para ter esse reconhecimento como pessoa, tá bom? Mas nós vamos discutir isso mais em outras aulas, tá? Agora a gente vai ver a parte da cultura. Então, os africanos é um dos povos mais importantes na formação da nossa cultura. Então, apesar deles terem vindo aí como escravos, né, infelizmente, mas eles, assim, foram muito importantes, né, no nosso processo de formação cultural, tá bom? Então, vamos ver aí o que é que teve aí de contribuição dos africanos para a formação da nossa cultura. Ó, então, na culinária, quem conhece esse prato aqui? Olha lá, esse prato aqui é o sarapatel. Então, várias iguarias, como o vatapá, o caruru, o acarajé, a bará, o sarapatel, são pratos de origem, ó, africana. Então, o sarapatel, quem aí conhece o sarapatel? Eu gosto muito de sarapatel. Então, o sarapatel, eles, os africanos criaram esse prato quando os senhores, né, os donos aí de engenhos, né, pegavam ali o boi ou o porco, né, comiam a carne e pegavam ali os miúdos, né, que seria o quê? O fígado, o estômago, as partes ali de dentro, né, que geralmente eles jogavam fora e aí os africanos pegaram e inventaram esse prato maravilhoso que hoje, ó, um bocado de gente aí gosta de comer. Não é verdade? Eu mesma gosto muito do sarapatel. Olha lá, na religião também. Tem aí as religiões, né, temos muito presente aqui no Brasil, as religiões aí de origem africana, são chamadas também de religião de matriz africana, né, como a Umbanda e o Candomblé são exemplos e fazem parte, né, da cultura brasileira. Então, nós temos aí as religiões também, né, de origem africana. A gente tem aqui a imagem, olha lá, da religião aí de origem africana, certo? As danças, né, e aí a pró traz como exemplo, olha lá, a capoeira, né, a capoeira que, além de uma dança, é também uma arte marcial, tá, onde os africanos escravizados, eles costumavam dançar ali nas fazendas, onde eles estavam ali como escravos, mas eles também aproveitavam, né, para estar treinando, certo? O samba, principalmente aí o samba de roda, que é muito presente, né, aqui em Feira de Santana também, então o samba de roda é de origem africana, e o maracatu, que também é uma dança de origem africana, certo? E olha lá o que a pró trouxe agora, palavras de origem africana, que nós falamos aqui, e tem palavras que às vezes a gente nem sabe, que vieram lá da África. Vocês sabiam disso? Que tem palavras que a gente fala aqui no nosso cotidiano, que vieram de lá da África, então olha lá, ó, exemplo, ó, dendê, cachaça, fubá, moleque, dengo, axé, cachimbo, então são palavras aí, que nós falamos aqui no nosso cotidiano, e a gente nem sabe que tá falando, ó, uma palavra que veio, ó, lá da África, não é verdade? E agora a pró vai mostrar pra vocês, ó, um pedacinho de uma roda de capoeira, tá bom? Então vamos ver, deixa a pró compartilhar aqui com vocês a tela da roda de capoeira, tá? Então olha lá, segundo ano, um pedacinho aí da roda de capoeira, vamos lá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Então, a gente tem aqui o joguinho, o segundo ano, que a gente vai fazer rapidinho. Vocês viram lá a roda de capoeira, que é muito presente aqui na Bahia, principalmente, né? E é de origem ali africana, certo? Segundo ano, então, vamos lá brincar um pouquinho. Vocês viram lá a roda de capoeira, que é muito presente, principalmente aqui na Bahia. Faz parte da cultura, né? Da nossa cultura, né? Aqui em Feira de Santana, como a Proja falou anteriormente, nós temos, né? A roda de capoeira, principalmente, eu já vi muito ali em frente ao mercado de arte, né? E aí, ali na praça de alimentação, então, nós vamos agora ver se o segundo ano conseguiu compreender tudo que a Pro falou aqui na aula com o nosso joguinho. Então, bora lá? A gente vai abrir aqui as caixas, olha lá. Tem as perguntas, ó. A imagem ao lado retrata aqui. Os africanos escravizados recebiam, eram bem recebidos na casa do senhor, eles podiam escolher o trabalho, né? Pelo trabalho doméstico, alguns trabalhavam na lavoura e outros dentro das casas. Ou que os escravos, os africanos escravizados tinham acesso livre à casa grande. Ó, a gente viu que muitos africanos trabalhavam, né? No serviço doméstico, não é? Principalmente aí as mulheres. Então, aquela imagem retrata ali, né? Os africanos servindo ali aquelas pessoas, né? Dentro das suas residências, tá bom? Vamos na ordem número dois. Essa imagem representa o quê? A Pro mostrou, ó. É o comércio de escravos, de africanos escravizados. É uma homenagem aos deuses africanos. Uma viagem de navio negreiro ao cotidiano na cinzala. Ó, a Pro mostrou ali que é a viagem de navio negreiro. A Pro falou, não foi? Essa mesma imagem aí que eles vinham em navios, não é? Que vinham acorrentados. Ó, nome do maior quilombo do Brasil. Palmeiras, cinzala, aldeamento ou palmares. Mas qual foi o maior aí, o mais famoso? São vários, né? Mas qual era aí o maior, o mais famoso? Quem lembra? Foi o quilombo de Palmares, que era liderado por zumbi dos Palmares, certo? Número quatro. De qual continente vinha a maioria dos escravos que trabalhavam no Brasil? Então, quem foi o povo aí que foi trazido para ser escravo no Brasil? Foi o povo lá da Ásia, da Oceania, da África ou da América? Foi o povo da África. E aí nós vimos que África não é um país, é um continente com vários países, né? Ó o número cinco. Quando chegavam no Brasil, os africanos que agora, né, estavam aí escravizados, eram bem acolhidos pelos portugueses, eram encaminhados para os quilombos, escolhiam onde iam viver e trabalhar ou eram levados para o mercado de escravos para serem vendidos? Quem lembra que a Pró falou? Olha lá, eles iam para o mercado, não é verdade? Onde eles eram ali negociados e vendidos, certo? Número seis, ó. Como era chamada a moradia do senhor de engenho, ou seja, das pessoas que compravam esses africanos? Era uma casa de luxo, um casarão, casa pequena ou casa grande? Era casa grande, né? A Pró falou, muitos africanos escravizados trabalhavam aí nas casas grandes, não é? Ó, número sete. O que eram as cinzalas? Era a casa do senhor de engenho? Era barracões onde viviam os africanos escravizados? Era o local da produção do açúcar? Ou a lavoura de cana de açúcar? Quem lembra? Eram os barracões onde eles dormiam, né? Porque eles passavam o dia trabalhando e à noite eles dormiam nessas alas. O oito. Quem era responsável pela maior parte do trabalho nos engenhos? Eram os africanos, indígenas, portugueses, os europeus? Nós vimos aí, né, que os africanos vieram, eles foram escravizados, né? Justamente para fazer, né, esse trabalho, certo? Nos engenhos aí. Nove. Nome de agrupamentos de africanos que estavam escravizados e fugiam, né? E quando eles fugiam, para onde eles iam? Era para os quilombos? Para as aldeias? Para as cinzalas? Ou para as vilas? Eles iam lá para os quilombos, certo? Vamos lá para dez. Só faltam mais dois, não é? Vamos lá? O que eram aí os quilombos? Era o local de convivência dos senhores, local de produzir açúcar, comunidades para onde os africanos escravizados fugiam, ou moradia aí dos escravizados na fazenda? Os quilombos, ó, eram comunidades para onde eles fugiam, certo? O onze. Os africanos escravizados eram trazidos para o Brasil em porta-escravos, caravelas, navios negreiros ou navios escravagistas? Eram os navios negreiros. A Pro mostrou uma imagem para vocês, né? E a última pergunta, olha lá. A lei áurea determinou o quê? O fim do tráfico de escravos, o fim da escravidão no Brasil, mais oportunidade para os africanos ou a liberdade dos africanos jovens. Então, ela determinou o fim da escravidão no Brasil, né? A partir daquela data, ninguém mais, nenhum africano, né? Poderia ser escravizado, certo? Então, ó, o segundo ano, mais uma vez, ó, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Espero que tenha sido um momento de muita aprendizagem, tá bom? Já sabem que qualquer dúvida, sempre está anotando, para poder perguntar ali ao professor, tá? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.